Aos 25 anos de idade, João Monteiro conta já com uma considerável experiência de vida. Começou a jogar futebol na Associação Académica de Santarém, ali deu nas vistas e acabou a ser contratado para o Benfica, onde jogou vários anos, tendo sido duas vezes campeão nacional. A paragem seguinte foi a internacionalização, no Novara, clube da Série B italiana. De regresso a Portugal, concluiu a formação no Vitória de Setúbal. Já no futebol sénior, jogou no Olímpico do Montijo, Barreirense, União Santiago e Sacavenense. Nesta época, regressou ao clube da sua terra, a União Desportiva de Santarém. De caminho, fez a licenciatura em desporto no Instituto Politécnico de Setúbal, encontrando-se agora no segundo ano do mestrado em treino desportivo da Faculdade de Motricidade Humana. Entretanto, não sendo jogador de futebol profissional, João Monteiro decidiu aprender o ofício de barbeiro que exerce em Santarém, garantindo-lhe o salário ao final do mês. Embora assuma o gosto pelo ofício de barbeiro, João pretende concluir o mestrado em treino desportivo e, quem sabe, seguir a carreira técnico. Ser barbeiro é a sua profissão, mas jogar futebol, o sonho e a paixão que vai manter enquanto puder, como nos afirma nesta conversa que teve lugar após o último jogo da União de Santarém. João Monteiro, hoje tivemos aqui um jogo de futebol com o Sacavenense, foi o último jogo desta fase do campeonato, do campeonato de Portugal. A seguir, vão disputar o acesso à terceira liga. Para ti é uma alegria estar-te a jogar aqui em Santarém. Sim, claro que sim. Terminámos esta fase com um empate, não era o resultado que queríamos, claro, mas o percurso que fizemos foi muito bom, garantimos o terceiro lugar, vamos disputar o acesso à liga 3 com máxima confiança no trabalho que temos vindo a desenvolver e temos um objetivo bem definido que é subir à liga 3 e é para isso que vamos trabalhar. Estás satisfeito de jogar na União de Santarém? Claro que sim, estou muito contente. Foi um regresso à terra natal, não é? É verdade, eu comecei aqui quando era miúdo, na Académica de Santarém, depois surgiu a possibilidade de ir para o Benfica, onde tive seis épocas. Estiveste pequeno no juvenil? A minha formação toda no Benfica, desde as escolas até aos juvenis, eu tive muito juvenil, fui inclusive a campeão nacional de duas épocas, depois surgiu uma possibilidade de ir para a Itália, acabei por ir, as coisas acabaram por não correr bem, mas foi uma aprendizagem. Mas para que clube? Novara. Novara. Da Série B italiana, as coisas acabaram por não correr bem, mas faz parte e o percurso do jogador é mesmo assim. Depois voltei para cá e acabei a minha formação na vitória de Setúbal. Como sénior, joguei no Olímpico do Montes, no Barreirense, União de Santiago e agora estou aqui, na União de Santarém, equipa da minha terra. Estou muito contente, claro. Continuas a cumprir o teu sonho, que era jogar à bola? Sim, claro. Futebol. É sempre o meu sonho. Claro que tenho os pés bem assentos na terra. Trabalho muito todos os dias nos treinos para que as coisas corram bem, mas não sou profissional. Eu estou a estudar, estou a acabar o mestrado em treino esportivo, estou a trabalhar também, sou barbeiro. E então concilio aqui um bocado estas coisas todas. Voltando aí atrás, treinas quantas vezes por semana? Treinamos seis vezes por semana. Todos os dias? Todos os dias. Menos à segunda normalmente, quando chegamos ao domingo temos folga à segunda, de resto treinamos todos os dias de manhã. Além disso, és barbeiro, é a tua profissão, é daí que vem o teu rendimento, é daí que tu vives atualmente. Eu saio do treino. Como é que surgiu a ideia de seres barbeiro? A realidade é que o mestrado não estava a ser aquilo que eu estava à espera, não estava a corresponder às minhas expectativas e então eu tenho dois amigos que são barbeiros e que já me tinham falado dessa possibilidade e eu decidi experimentar. Foi algo mesmo só para experimentar. Entretanto, disseram-me que eu tinha jeito para eu apostar naquilo e é o que eu tenho feito até agora. Fizeste alguma formação? Fiz alguma formação, claro. Tirei um curso e agora estou a trabalhar. Não sei se o meu futuro vai passar por aí ou não, mas é o que faço neste momento. Acabo os treinos, vou almoçar a casa e duram tanta tarde de trabalho e estou feliz assim. São muitas horas mesmo assim, não é? Os dias também têm muitas horas. É um dia comprido. Sair de casa cedo, antes das nove, chegar à casa às dez, dez e pouco, mas tem que ser, tem que ser. E agora, com a história do confinamento, os barbeiros não puderam trabalhar, não é? Sim, claro. Foram dois meses muito complicados. A malta teve que aguentar, mas voltámos em grande, a casa esteve sempre cheia depois de voltarmos e felizmente as pessoas, pronto, precisam sempre de cortar o cabelo e ainda bem que assim é, não é? Agora, e quanto aos estudos? É um mestrado? Estás a fazer um mestrado aonde? Estou a acabar o mestrado na Faculdade de Nutricidade Humana, estou no segundo ano. Falta-me acabar algumas cadeiras e depois tenho que realizar o estágio. Penso que talvez no próximo ano... Qual é a área? Treino desportivo. Treino desportivo. Sim, é a minha área, tirei desporto e... Já tens a licenciatura em desporto que fizeste ano? Tirei em Setúrbal, no Instituto Politécnico e depois acabei por ir para o mestrado e apesar de não estar a corresponder, vou terminar e pronto, conciliar tudo, acho que vale a pena e tem que ser assim. Também pode ser uma carreira de futuro, não é? Sim, 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 com que idade é que um jogador de futebol se retira? Já tive uma experiência como treinador junto, quando estava na Margem Sul, no Barreirense. Fiz dois anos a convite de um rapaz que tinha sido meu treinador na Vitória de Setúbal. Convidou-me, eu aceitei, as coisas correram bem, gostei muito, foi uma experiência muito interessante, muito engraçada, trabalhar com o Miúdos é gratificante. Infelizmente agora com o trabalho e com o futebol e com tudo isto não foi possível continuar, até por questões da pandemia, mas é algo que eu quero e quero no futuro voltar a fazer e vou terminar o mestrado e vamos ver o que é que surge. Quanto tempo é que falta para terminares o mestrado? Falta acabar as escadeiras de segundo ano este ano e depois falta-me um estágio e depois fica também. E consegues conciliar isto tudo, futebol, trabalho e mestrado? Vou tentando, umas vezes melhor, outras vezes pior, uns dias mais cansado, outros com mais vontade, mas tem que ser, tem que ser e a prioridade é acabar o mestrado, para se abrirem outras portas e depois vamos ver. E continuar a jogar futebol? Sim, sim, claro, eu gosto muito, sempre foi o meu sonho desde miúdo, é algo que eu quero e quero continuar, enquanto for possível e me sentir bem e sou muito grato por poder jogar futebol todos os dias e realizar o meu sonho, vou continuar a fazê-lo, certamente. Espero que aqui no clube da minha terra, defender estas cores, melhor ainda se for na Liga 3, que é o nosso objetivo, mas vamos ver um passinho de cada vez, dia a dia, trabalhamos muito para isso e estamos muito confiantes. Este ano já foste nomeado pelo Sindicato dos Jogadores de Futebol, foi o Jogador da Semana? Sim, sim, foi no jogo com o Alberco, as coisas correram bem, tivemos uma boa vitória contra um candidato à subida de divisão, mas foi no jogo, as coisas correram bem, ganhámos felizmente e isso é que conta. O resultado individual, desde que a equipa ganha, só vem por acréscimo. Entre os estudos de mestrado e o trabalho na barbearia, João Monteiro vai cumprindo o sonho de jogar futebol, uma paixão para a vida.